Olá gente, estamos aqui com mais um vídeo, mais um indicando canais, parte 2, sexta-feira, gente, beleza? Beleza, bom, final de semana chegando e mais uma indicação de canais para vocês E o primeiro que eu vou indicar é o Anne Elize, tá bom? Anne Elize, Star, tá? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal, Pelo Entre Amigos Henrique, hoje com vocês, indicando as crianças aqui, beleza? Então, passa lá e deixa o joinha para ela, beleza? Anne Elize, tá bom? Anne Elize, tá? Participe lá e dá uma força lá nos vídeos dela, beleza? Ok, então vamos para o próximo O outro é o Mimigames, tá? Mimigames, não, Mimicham, mudou o nome do canal, né? Mimicham, tá? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações E fale que foi através do meu canal, Pelo Entre Amigos Henrique, beleza? Mimicham e acione o sininho, tá bom? O outro que eu vou falar aqui é o Lolo Kids, tá bom? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do meu canal, Pelo Entre Amigos Henrique Acione o sininho para receber todas as notificações, tá? Lolo Kids, tá bom? Passa lá O outro é o Emily e Lara, tá bom? Emily e Lara, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho Fale que foi através do meu canal, Pelo Entre Amigos Henrique Acione o sininho para receber todas as notificações Emily e Lara, tá bom? Passa lá, viu? Elas são muito legais Outro é o Clara Estúdio Mari Anime, tá bom? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho Fale que foi através do meu canal, Pelo Entre Amigos Henrique Quase que não sai E deixe o seu joinha, beleza? Passa lá Clara Estúdio Mari Anime O outro é o da minha amiguinha Lorena Caudato Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal, Pelo Entre Amigos Henrique Beleza? Então passa lá, tá bom? É a Lorena Caudato Passa lá, viu gente? O outro é da Miss Gamer Oficial Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela Fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique Passa lá e deixe seu joinha, beleza? Miss Gamer Oficial O outro é das minhas amiguinhas Manuca e Rafinha Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal, Pelo Entre Amigos Henrique Beleza? Manuca e Rafinha Passa lá, tá bom? E deixe o seu joinha, tá bom? É isso aí O outro Que eu vou falar agora É o mundo das brincadeiras Da Barbie, tá bom? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique E deixe o joinha para ela, tá bom? O mundo das brincadeiras das Barbies O outro é o da Ingrid Souza, tá? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? E deixe o joinha, tá? Ingrid Souza O outro é o canal da Cissa Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique E deixe o seu joinha, tá bom? Passa lá O outro é o da Alice Neves, tá? Alice Neves Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique Alice Neves, tá bom? Passa lá O outro é o da irmãzinha da minha amiguinha Gabriela Rezende Que é a Vitória Maria, tá bom? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? É Maria Vitória Maria Tá bom? É... não, é... É... Desculpa Vitória Maria, tá certo Desculpa, eu li embaixo Desculpa Vitória Maria, tá bom? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações Fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique E deixe o seu joinha, tá bom? O outro é o Brilho da Infância Tá bom? Brilho da Infância Brilho da Infância Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações E fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá O outro é o Juju Brinca E aprende, tá? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos E fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Então é Juju Brinca e aprende, tá bom? Passa lá E fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique O outro é o Sofia Cruz Tá? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações Fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique E não esqueça de deixar o seu joinha, beleza? Passa lá O outro é o da minha amiguinha Vitória Carolina e Vitória É ela que está sempre presente lá no quadro da Família Maluca, né? Muito bacaninha ela E passa lá Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações E fale que foi através do meu canal, Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá, tá? É Vitória, Carolina e Vitória Tá bom? Em breve Em breve estará de volta a Família Maluca Era para voltar essa semana Mas eu ainda não estou na minha residência que eu vou ficar Então lá eu vou fazer, tá? E com certeza, gente Família Maluca vai vir com episódios inéditos Bate-papo com o Bilu também Vai voltar, beleza? Agora em janeiro E vai vir tudo bem Vem tudo novo Vai ter tudo novo para vocês, tá bom? Aguardem, gente Beleza? Então passa lá no vídeo dela, tá bom? O outro é o da minha amiguinha Isadora Correia Ela que vai ser uma corredora Vai participar de Olimpíada aí Com certeza, afortunadamente Quem sabe, né? Vai ser uma grande atleta aí de corrida, né? E foi muito bacana o vídeozinho dela Então passa lá Compartilhe suas redes sociais Assiona o sininho Para receber todas as notificações do vídeo dela, beleza? É isso aí, gente Passa lá O outro é da minha amiga Do Diário da Barbie Compartilhe suas redes sociais Assiona o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E deixa o joinha, tá? Diário da Barbie, tá bom? Passa lá Ninguém tem uma meia velha nessa casa? O outro é o Planeta Kids Cia Cia, tá? Compartilhe suas redes sociais Assiona o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E deixa o seu joinha Beleza? Passa lá Tá? Planeta Kids Cia Cia O outro é Eu Sou Nandinha Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E não se esqueça de deixar Não se esqueça de deixar o seu joinha Importante você deixar o seu joinha Viu? E é isso aí Passa lá, tá bom? Eu Sou Nandinha Tá? Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique O outro é o Diário da Manu Tá? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E deixa o seu joinha Beleza? Diário da Manu Tá? Passa lá O outro é o da minha amiguinha Sofia Sopia Amaral É Nunes, tá? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos dela Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Passa lá, tá bom? Outro que já tem tempo Que eu não falo aqui É a Sopi É... Sof... Sofie S... Sim... Sim, mesmo Não tá dando pra ver isso aqui, não É o da Sopia, tá bom? É... Sopi, tá? Fala, passa lá Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Tá bom? E o outro Das minhas amiguinhas Que voltaram a fazer vídeos Eu gosto muito delas É a Bela e a Manu Elas são muito legais também Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Vamos aos últimos, tá bom? Ah, lembrando bem Que vocês estão divulgando canais Parte 2, tá? Sexta-feira, ok? Outro é Alice Paula, tá? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as suas notificações De vídeo dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Alice Paula Passa lá, tá? O outro É o Mundo da Gabi Tudo, tá? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos dela Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Passa lá, tá bom? Mundo da Gabi Tudo O outro é da Maisha Juli Tá? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações De vídeo dela Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E deixa o seu joinha Beleza? Passa lá Maisha Juli O outro é da minha amiguinha Sofia Casquesi Sofia Casquesi Adoro ela falando isso, gente Ela é muito legal Então, passa lá Na Sofia Casquesi Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações Eu tô lembrando o Bilô agora Só tem sufiada aqui no canal Quanta sufiada, né? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações De vídeo dela Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Sofia Casquesi Passa lá, viu gente? Beijinho, Sofia O outro são as minhas amiguinhas Do Diversão Máxima Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações Do vídeo dela Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E deixa o seu joinha, beleza? Diversão Máxima Passa lá, viu? É a Enoa e a Máxima Um beijo pra vocês Tudo de bom, viu? E que Deus abençoe E muita família de vocês Tá bom? Agora chegando na reta final É Stephanie Sapequinha Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá Stephanie Sapequinha Tá bom? O outro é da minha amiguinha Stephanie Lessa Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Stephanie Lessa Stephanie Lessa Passa lá Passa lá, tá bom? O outro é da minha amiguinha Marina Coman Tá? Ela que mora lá na Dinamarca Né? Então passa lá Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Ela Apesar de morar na Dinamarca Ela é brasileira Tá gente? Então passa lá E compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Beleza? Pra receber as notificações E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Deixa o joinha Marina Coman O outro é da minha amiguinha Diário da Lívia Tá? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Diário da Lívia Passa lá Tá bom gente? Que ela é muito legal também O outro é o Bele e Eu Tá bom? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos dela Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Passa lá Tá bom? Bele e Eu O outro é da minha amiguinha Sofia Evelyn Tá? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Deixa o seu joinha Passa lá Tá bom? E acione o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos dela Tá bom? Sofia Evelyn O outro é da minha amiguinha Mili Show Compartilhe suas redes sociais Ela é muito legal também Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique O canal da minha menina Da minha Da minha Menina Olha só o que eu falei Da minha menina Da minha amiguinha Eu queria falar A minha amiguinha Da minha amiguinha Mili Show Tá bom gente? Hoje tá o Tico e Teco Tá brabo Eu ia falar Da minha amiguinha Foi da minha menina Da minha amiguinha Mili Show Tá bom? Passa lá gente O outro é o Clube da Gil Compartilhe suas redes sociais Gostei da foto Viu Gil? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Deixa o joinha E assine o sininho Pra receber todas as notificações De vídeo dela Tá bom? Clube da Gil Um beijinho pra você Viu Gil? Tá chegando ao final Então vamos lá Ó Outro é do mundo Mundo do agito Tá? Das minhas amiguinhas Ana e Samara É Participa lá Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Passa lá Que elas são muito legais também Tá bom? Mundo do agito Ok? É isso aí Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal E deixa o joinha O outro é o da Gabi Princesa Né? Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Deixa o seu joinha Beleza? Gabi Princesa Passa lá Tá? E o outro é da minha sobrinha Sandy Mirim Mirim Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos dela E fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Então passa lá Que ela é super legal Minha sobrinha Sandy Mirim Mirim Tá bom? Beijinho pra você Sandy Passa lá Tá bom? Deixa eu não desejar É O outro é Isabela Tralala É o último Viu gente? Isabela Tralala Compartilhe suas redes sociais Eu sou o sininho Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique E deixa o seu joinha E deixa o seu joinha Beleza? Bom gente Esse foi mais um Indicando Canais Parte 2 Sexta-feira Viu? Prometendo voltar Sexta-feira que vem Esse é o primeiro do ano E passa lá E compartilha É o primeiro do ano Acho que é o primeiro do ano mesmo Então compartilhe Suas redes sociais Não, acho que tem o primeiro Eu já me confundi Mas acho que esse não é o primeiro do ano Foi o primeiro do ano passado Então compartilhe suas redes sociais Deixe o seu joinha E acione o sininho Para receber todas as notificações Fale que foi através do meu canal Pedro Entre Amigos Henrique Tá passando rápido essa semana né gente Que eu falei que era o primeiro Mas tudo bem Gente, muito obrigado Um beijo No coração de todos E amanhã Tem mais uma indicação de canais Beleza? E domingo também Beleza? Valeu Partiu